Fala aí família de loucos por Dryol, tudo bem? Aqui é o La Roque. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês esses acessórios aqui para forros e revestimentos, tá? Mas antes de falarmos desse acessório aqui, eu quero te convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário, se você já conhece esse acessório, se você não conhece, aqui no canal nós temos muitos vídeos falando sobre construção a seco e eu tenho certeza que pode te ajudar e muito. Bora lá para o vídeo? Pessoal, eu recebi esses acessórios aqui da Ideias e Soluções, tá? Lá do meu amigo diretor lá, o Marcos, ele me enviou aqui para eu poder fazer um teste, conhecer melhor, mas de perto, né, o produto. E eu vou te falar, esse produto não é uma invenção da Ideias e Soluções, já existe lá fora no exterior, só que a Ideias e Soluções trouxe agora aqui para o mercado brasileiro e eu tenho certeza, pessoal, que esses acessórios aqui, eles vão nos ajudar muito, tanto na questão da gente podermos fazer forros e tanto na questão também do revestimento. Ele vai ajudar muito mesmo. Por quê, pessoal? Quando nós trabalhamos com regulador comuns, né, com a presilha anão ou com a presilha normal, a gente tem que ter no mínimo 10 centímetros de distância do teto para baixar. Porém, quando você pega um cliente que ele já tem um pé direito muito baixo, de repente ele está fazendo esse forro só porque ele está fazendo uma elétrica nova, isso é complicado, muito complicado para ele. E é complicado também para nós executarmos um trabalho com menos de 10 centímetros usando o regulador comum, tá? Então, essas presilhas, elas têm quatro tamanhos, tá, pessoal? Tem no tamanho longo, né, o maior de todos, que dá para você baixar 18 centímetros do teu teto ou menos, né? Tem a intermediária aqui, tá? Que você consegue baixar aqui 10 centímetros, essa aqui você consegue baixar 7 centímetros ou menos, e essa daqui 4 centímetros ou menos, tá, pessoal? E é uma coisa muito legal, muito simples mesmo de ser utilizado, tá? Você dobra ele, tá? Você dobra aqui dessa forma aqui assim, ó, como também está dobrado aqui, e aqui você encaixa, olha, do lado, você encaixa de um lado, do outro, né? E você pode parafusar, ó, tá? Parafusar de um lado, parafusar do outro. E é algo, pessoal, que fica super resistente. Faz de conta, eu não quero usar esse tanto todo, eu quero usar menos. Eu posso descer, depois que eu descer na altura que eu quiser, é só eu dobrar aqui, ó, prendi com parafuso, fiz a regulagem, eu posso dobrar aqui. E isso também é uma coisa bem legal, pessoal, sabe por quê? Porque, ao contrário de outros tipos de recurso, esse aqui não. Esse aqui você consegue realmente fazer uma regulagem, tá? Subir, subir e descer conforme a tua necessidade. Faz de conta. A laje tem desnível, você consegue regular porque você tem margem de regulagem. Então, eu achei muito boa a ideia, muito legal mesmo essa solução. Eu estou deixando aí no link o contato aí do Marcos, tanto o WhatsApp quanto o Instagram, tá? Da ideia e soluções. Vocês entram lá em contato, você logista que queira revender o produto, sabe? Eu acho que isso aqui, se tiver aqui no Rio, vai pegar e vai pegar legal. Tá bom, pessoal? Deixa aí no comentário se você vai utilizar esse tipo de presilha. Diga aí pra mim se você achou essa ideia aqui legal, tá? É muito, eu achei muito legal mesmo, pessoal, essa ideia, tá? Depois deixa aí, falando aí se você acha essa ideia legal, tá? Fica uma coisa firme, ó, pessoal. Uma coisa firme, tanto pro teto quanto pra revestimento da parede. Então, deixa aí pra mim um comentário dizendo Cara, eu achei legal a ideia, a Rock já conheço, já tinha visto algum vídeo, tá bom? Deixa aí teu comentário, teu comentário ajuda muito. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Eu tô deixando aqui, tá, pessoal? Nos cards aqui, eu tô deixando aqui dicas aí de outros vídeos que você também pode assistir, tá bom? Um abraço pra você que, como eu, é louco por dryall. E parabéns aí a ideias e soluções. Tchau, tchau, tchau.